Canos Caralho, mano, assim ó Como é que eu vou dizer pra vocês Rodrigo Rodrigo Hipólito é o nome dele Você tem direito Rodrigo, você tá vendo essa live O cara fez um PIX de 30 conto, mano Acabou, acabou O cara vai pagar o... Mano, vocês escolhem Graças ao Rodrigo, Rodrigo Acabou, mano, acabou, caralho Ela já meteu-lhe Meteu-lhe 30 conto No PIX, velho Rodrigo Salvador da Pátria, ele escreveu alguma coisa? Será que foi a Ana? Acho que foi a Ana Foi a Ana? Ou foi o Rodrigo? Não, eu recebi um PIX do Rodrigo Hipólito aqui É tu, Ana? Ana, você tá roubando o cartão do seu pai Rafa, torce pro meu cartão Ana, foi você? Ana Quem foi? Alô? Quem foi que mandou? Eu recebi um PIX do Rodrigo Hipólito, mano Pode ser outra pessoa Eu não sei Eu agradeço o quê? Eu agradeço o Rodrigo Aqui tá escrito Rodrigo Alguém errou o PIX Não, não, não Pelo amor de Deus Aqui, ó Rodrigo Foi o Rodrigo, mano Fez um PIXão aqui gostoso Obrigado Obrigado Eu só quero saber quem é, né Pra agradecer, no caso Foi a Ana? Foi o Rodrigo? Rodrigana Rodrigana? Obrigado Mas enfim Mas enfim, não sei quem foi escolher Eu falei que a gente escolher Acho que é meu Ó, Ana Assim, ó Coração pra Ana Obrigado, Ana Ana, vulgo, Rodrigo É que a conta é do meu namorado, entendeu? Caralho Será que a Duda faz isso comigo? Eu não sei Dá uma brincadeira Tá mandando Mandando PIX Mas assim, ó A Ana salvou um estômago hoje Ana Obrigado E vamos escolher junto, mano Eu vou meter o iFood aqui na tela Vamos mudar totalmente, assim, ó Cara, do nada melhor Tá boa lá Tá boa lá Não, é só pra escolher, gente Só pra escolher o lanchezinho Daí vocês Pelo amor de Deus, hein A gente tem que comer uma coisa decente Deixa eu abrir o aplicativo aqui Pra ver O que que tem de bom aqui, gente É, iFood Patrocina nóis, iFood A gente tá tentando pedir aqui, ó Bonitamente Gostosamente Cadê? Gente, vamos lá Todo mundo me ajudando Abre o zap Não, não vou abrir o zap não, meu filho Peraí que sumiu aqui Holy shiz Foi 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 Tá, galera Isso aqui as lojas tem aberto McDonald's Tem que ser até 30 reais, tá, gente Porque foi 30 reais que a gente recebeu, tá Então, vamos ver A gente tem que gastar o que a gente ganha Não pode dobrar a meta Tipo Pedir 60 pila O negócio é É o que a gente ganhou, tá Só pra avisar Se é a brincadeira Como é que funciona Quero sushi Eu odeio sushi Se a pessoa tivesse o S50 pila Eu poderia escolher sushi pra mim Odeio Aí, ó 29 pila Eu comendo sushi Mas graças a Deus não Porque eu não gosto O que mais? Panas O que é panas argentinas? Não sei Não faço ideia É o que a gente ganha É o que a gente ganha É o que a gente ganha Não, não Esquece O valor 12,50 Olha que legal Entrega grátis A partir de 102 reais Você tá maluco, mano Tá, tá bem, né? McDonald's Por enquanto O que a gente gosta Pô, mano Que do cara Dá pra comprar um samba A gente compra Uma coisa salgada, mano Não, não Pô, os combos do Mac É 40 conto, velho Com 42 Não, na moral, Mac Pô, me patrocina Mas olha esse ambusinho Com 42 conto, mano Mano, isso aqui Dá no meu siso Tá ligado? Ó, 39 pila Nugget Vocês gostam de nugget? Pô, mas eu queria um hambúrguer, mano Porra Ficha X salada 19,90 Ó, X saladinha, ó É um X Pra quem não sabe X aqui é um pão redondo Que parece uma calota de bicicleta Prensadinho Com um monte de coisa dentro Gostosa Oi Vamos lá Pizza, 70 pila Caraca, mano Nada é 30 pila Tá ligado? O que custou 30 reais, mano? O que é 30 reais? A gente tem que pegar E lembrando Tem o preço da entrega Então tem que ver se a entrega é grátis Esse ano, ó PicPay Pagamento confirmado Pagamento realizado 30 reais No iFood 19 de 8 de 2022 Beleza Então Aí A iFood Vai rolar Tem um freio não é grátis, né? Não E o freio tá grátis, né? Então Só pagar Em tese Esse valor aqui Se você tá pagando A mais Não Bota o freio grátis Não vai sentido Obrigado Deseja limpar a sacola Caraca Vamos ver esse combo aqui Dá pra ver Não, eu não sei o que que vem no combo Eu pedi Eu não sei Foi na fé Foi esse aqui, ó O que que vem? Polenta Caraca, vem polenta, velho Polenta Anel de cebola Mano, eu não gosto Anel de cebola É porque Eu não gosto de cebola Não é bom Como é que eu falo Seu cebolafóbico Teriam como Substituir Os anéis De cebola Será que tem batata Frita Obrigado Eu botei, né, mano Vai que Se a loja for legal Ela vai mudar Se ela não for A gente processa Não, não processamos A loja Processamos Processaremos A loja Sobra dois reais Pra coca de lata Mano, foi vinte e nove com dezoito Onde é que tu viu dois reais, mano? Da onde Tá multiplicando esse dinheiro? Não Aqui, ó A carteira Vou até mostrar aqui, ó O pedido Cadê? Caralho Aqui, ó Foi vinte e nove com dezoito Onde é que tu viu Que sobrou dois reais? Sobrou Setenta e dois centavos Oitenta e dois centavos, né? Que não dá uma coca Mas a gente tem Hot Zanners aqui, ó Ou água É o melhor É o que a gente tem É o que a gente consegue Inclusive A gente tem que achar chave aqui na manhã Entregador vai vim Ah, tá aqui Tá aqui, ó Entregador vai vim A gente precisa da chave Mas enfim Vamos tirar aqui, ó Desconectar Obrigado a todo mundo que participou Obrigado, Ana Pelo donate A gente vai comer em live, inclusive É cebolofóbico Cebolofóbico Caralho, mano É só cebolófóbico Ó, cebolóbico Será que é aqui? Acho que é O negócio chegou, véi, ó Combos Burger Vamos abrir isso aqui junto Eu não abri ainda Tem lacre aqui, ó Tem lacre de segurança, ó Vocês vão ver o primeiro que eu E tem lacre aqui também Oi, aí, ó É muito lacre Tem lacre aqui também E agora Mano do céu Caracolês Eu tenho que fazer até um storage Isso aqui, mano E marcar a loja Vai que é, né Aí, ó Vamos provar Vamos provar A moral Botar no pratinho aqui, ó Vamos começar Vamos começar aqui, ó Polenta Polenta frita Polentinha boa Na moral Muito boa Hum, veio uma maionese Galera, veio uma maionese caseira da casa Maionese caseira da casa Vamos ver Hum Salve farinhas Tem um monte de batata Hum Batatinha frita Mano, me ganha Hum Hum Muito bom Obrigado, Ana Hum Hum Nugget Bem nugget, mano Vou provar um nugget, já Nugget zão bolado Hum Hum Cara, que combo bom Tem polenta frita Polenta frita Nugget Batata frita E onion rings Eu não gosto Mas eu sei quem gosta, ó Onion rings Mano, veio muita coisa, ó Por 29 e 18, olha isso E um burger Cara, veio muita coisa por 29 e... Olha quem que é de canoas aqui, mano Na moral, esse lugar aqui, ó O Combo's Burger, mano, ó Pô, é bom É bom e é barato, hein Caracoles Caracoles Vou mostrar pra vocês aqui, ó Que delícia, mano do céu Olha o burgão Caraca, mano Caraleou A moral Fizemos uma boa ação Obrigado, Ana Ajudamos a divulgar em um estabelecimento aqui O negócio é bom Se não fosse bom Eu ia falar também Mas, mano É muito bom Na moral Obrigado, Ana É bom, velho Mas não provei o melhor ainda Que o hamburgão Vamos lá Time forças Muito bom Vem muita batata Ó, gente Na moral Caraca Me sou pinguim Mais Não gostei, mas não vou falar Bem batata bagarai Maionese Maionese casada da carro Mas na moral Bom bagarai Mais uma vez Quem doou? Valeu Já estamos aí com 33 likes Bora chamar a galera pra me ver comer Mano Eu tenho que mostrar pra vocês Porque olha o tamanho disso Caiu Caiu Virou ASMR Desculpa Vai virar um corte Pedimos um iFood Tem que conhecer o lugar Ficou uma delícia Vai virar rio Riro Editar Tururu Tururu Bom que o Rafael me escuta Mas vocês não escutam Então Até pressa Eu não tenho esse dinheiro Olha que eu sei Deu morando Deu doardo 500 reais Que me mata No mine sim Mas a pessoa a live Deu comendo aqui Negustando Pare com isso Mano Isso aí Isso aí Isso é feio Mano Quer matar a gente Nuguete de frango Live do ASMR, mano Exatamente Pela live Boa Eu não te mato, Ana Eu não te mato se você fizer isso Mas ia ajudar bastante E eu ia fazer a live de 24 horas, obviamente Eu ia programar um dia Mas a gente ia fazer a live de 24 horas Ah, tia Mas, obviamente Eu não ia ficar bravo contigo E aí, você vai encarar? Aqui não, Ana Hum, burgão Não consegue, né? Não consegue Não sei Muidim Vão negociar Na live de 24 horas Promoção 300 dinheiros 300 dinheiros Daí, nesse dia Eu vou usar o dinheiros Pra comprar o que? Fazer meu estoque de Rock's Energy Estoque de salgadinho Pra mim, né? Estoque de chocolate Pra gente ficar ligadão Porque é 24 horas de live, né? É um investimento Muito bom Muito bom Eu tô cansado Eu tô cansado de comer aqui, mano Beleza É muita comida, velho Cara, olha o que tem ainda Não De batata Olha que eu tô fazendo propaganda, né? Eu comprei Mas olha isso Tem muita coisa, velho Ai, eu já tô cansado Mas é bom O hambúrguer ali é saboroso, mano Eu divulguei no Insta, né? Vai que eles gostam, né? Mas na moral, o Insta não foi nem fazer parceria, mano Eu divulguei, mano Isso é bom Eu paguei, é bom Dá uma divulgada, né? Não custa nada Amor Marquei, né, Ana? Você tá maluca querendo marcar? Mas uma coisa é certa Eu não vou conseguir comer tudo, não É, muita coisa Uma coisa eu sei Se eu for fazer a live de 24 horas, né? Vai que, né? Toma de ideia, hein? Trezentão Trezentão Live de 24 horas Eu vou pedir um desse, mano Porque, caraca, mano Imagina Eu vou ter comida pra 12 horas É muita coisa Delivery Se der, Tiana Você mora longe Eu nem sei o que eu como aqui Olha isso Caralho Ai Vamos lá, o sacrifício Ai, sim, né? Parece que a semana que vem Eu vou programado Tá frio demais Dá 3 graus Essa semana Agora Tá 9 graus Aqui no Suma É minha cidade Canoas Mas lá parece que vai ter neve Não sei se vai ter neve agora Não aguento mais comer Não aguento mais comer Não aguento mais comer Eu falei pra ti Eu falei de ti A Duda parece que ele ficou com o filme Ela botou Ah, é? Provavelmente a hora que eu falei Valeu, Ana Ericzinho, mod Salve, salve Como é que eu explico pra ela, Ana? Se você é uma inscrita E tem namorado Eu tô bem, mano Eu tô passando mal De tanto comer aqui, caralho 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 É culpa sua, Ana Então, sei lá, uai Mano, meu chat bugou Galera, chega, mano Não aguento É muita coisa Não consigo descer Como assim não consegue descer no teu chat? Eu não sei se você tá enviando Tá enviando sim, moleque Caraca, tem muita coisa ainda aqui, gente Ericzinho Vou jogar Mine Só vou Lavar minha mão, mano Caraca Ana, mais uma vez Valeu Minezinho já volta 5 segundos Pera aí Tô morrendo, gente Muito bom Na moral Combo's Burger Aprovado, hein Se eu tiver morrendo de fome, mano Combo... Ó, assim, ó É bem... Cara, é uma caixa gigantesca, velho Você tá maluco E aí Música Tchau, tchau.